Música Estados Unidos América, ato nini a compromisso, ato formaliza programa assistência, to com atosatronulu, batimor leste e atinangné. Música Chefe de Delegação Alice Patterson Albrecht, NB Agora Daudão, assume cargo diretora executiva MCC durante o encontro com o primeiro-ministro Tauru Matanrua, Kateten. O programa se foca na área de saneamento na educação. Timor-Leste é um parceiro muito orgulho de minha organização. Nós fizemos, há anos atrás, uma transação inicial, uma transação com o país, e agora estamos, logo, esperamos, a desembarcar em um significado compacto com Timor-Leste, totalando uns R$120 milhões, alongside o R$64 milhões de investimentos por Timor-Leste. O compacto, e é in o processo de finalizar e aprovado por nosso board, então vai ter um pouco de tempo, mas o compacto tem um trabalho por um tempo. It will focus on two main things. The first is building an effective water and sanitation program for the country. The second is investing in secondary education, principally through creating a teacher's college with some additional training alongside of that. Together, water and sanitation and education will invest in the human capital of Timor-Leste, which, together with the government, we believe are important pillars in driving growth and prosperity for this beautiful country. E a expectativa catac, programa-ne, se itulung fornece be, ba residente dili, na in rihung atus hat resim, no rihung nem nulo resim, ne behela e a área sira besic dili. Enquanto o programa e a educação, bele beneficia estudante rihung atusia lima nulo resim. Durante visita-ne, delegação mostra a tua mensagem congratulatório, russi presidente america, be-presidente RD Telefon, Zuzera Muzorta. On behalf of President Biden and the government of the United States, to congratulate President Ramos-Leste on his inauguration as the next president of this beautiful country, President Biden and the American people would also like to convey to the President and all of our friends in Timor-Leste a warm congratulations on the celebration of 20 years of independence. Our country and our government are great friends of the people of Timor-Leste, and it's a delight for us to be here. Our relationship is based on many different pillars, opportunities, friendship and partnership. Entretanto, a delegação presidencial dos Estados Unidos, Nian Neh, inclui encarregado negócio Embaixada América, adjunto administrador Yuseit, no assistente especial da Presidente América, no diretor-senior do assunto multilateral Conselho Segurança Nacional. Equipa cobertura, GMN. Equipa cobertura, GMN.